Você sabia que os obstáculos existem para nos ensinar a descobrir novos atalhos? Mas para isso, você não pode desistir dos seus sonhos cada vez que aparecer uma pedra no seu caminho. Tanta gente por aí com problemas piores do que os seus. E você reclamando e querendo desistir. Para com isso, filho! O que você precisa é ter confiança em si mesmo. Mudar quando necessário e mergulhar na certeza de que toda fase ruim vai passar. E tenha certeza, a vida não irá demorar para impressionar você de maneira maravilhosa. Outro detalhe, não permita que as pessoas influenciem você em relação ao que almeja. Cada um tem seu próprio caminho a percorrer. E um destino programado por Deus antes mesmo de nascer. Faça suas metas e sonhe. Sonhe muito! Jesus nos presenteou com uma vida linda para sermos vitoriosos e não fracassados. Então acredite, lute, conquiste e seja feliz!